Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre a queda de pelo nos porquinhos da Índia. Para quem não me conhece, meu nome é Eliane Rodrigues e esse é o canal Pig Feliz. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Então, vamos começar! Muitas pessoas ficam preocupadas ao verem que seus porquinhos da Índia estão soltando pelo excessivamente. Ao longo da vida de um porquinho da Índia, ele vai perder os pelos em um ritmo gradual, semelhante à perda de pelos dos cães. No entanto, perdas de pelos mais agressivas, especialmente em casos que geram o aparecimento de partes da pele, ferida ou crostas, podem ser indícios de algum problema de saúde. Dessa forma, o atendimento veterinário deve ser procurado imediatamente. Os ácaros são as causas mais comuns da perda de pelos dos porquinhos da Índia. Outras causas também incluem piolhos, distúrbios hormonais ou por causa do companheiro do cercado. Então, como identificar a perda de pelo anormal nos porquinhos da Índia? Os sinais de que um porquinho da Índia tem perda de pelo são As coceiras frequentes ou intensas, pele escamosa ou regiões com feridas e crostas. Também podem aparecer partes grandes completamente sem pelo. A infestação de ácaros, que não é tratada, poderá tornar-se dolorosa e levar à morte. O tratamento geralmente inclui medicamentos por injeção, via oral ou por via tópica. Então, como prevenir? Proporcione ao porquinho da Índia uma dieta de alta qualidade. Mantenha o seu habitat limpo, com mudanças frequentes do lugar onde ele dorme, para ajudar a prevenir a propagação de parasitas e garantir o bem-estar geral. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos e até mais! Tchau!